Moradores que vivem próximo ao córrego segredo em Campo Grande reclamam de um problema muito antigo e que nos dias de chuva incomoda ainda mais. É um mau cheiro exalado por uma estação de tratamento de esgoto instalada no bairro Cabreúva. O Cabreúva é um bairro tranquilo, estritamente residencial. Ruas com pouco movimento, casas bem cuidadas e um problema que está no ar. O mau cheiro. Dona Arinda mora aqui há pelo menos 30 anos. Mais do que ninguém acompanhou a chegada do problema. Uma situação que, segundo ela, só tem piorado. A gente não aguenta ficar sentindo o cheiro. Aperturba muito a ideia da gente, esse cheiro, viu? Demais mesmo. E à tarde, das quatro, tem gente que fica forte. Vem aquele cheiro forte assim que a gente não aguenta. O funcionário público, Jorge Tavares, trabalha em outro município. Fica muito pouco em casa. Quando chega, não aguenta a situação. Vive trancado com a família. Noite, aqui tem que andar com as janelas, as portas tudo fechadas. O mau cheiro é constante aqui. Quem mora no Cabreúva não consegue ter uma vida social. Até porque, quando uma visita aparece, fica difícil explicar o mau cheiro. Um problema enfrentado sempre pela pedagoga Rita de Cássia. Parece assim um esgoto. É um cheiro azedo, insuportável. E quando a gente recebe pessoas que vêm de fora, até a casa da gente, o cheiro assim, eles falam. Como que vocês conseguem conviver com isso? Segundo os moradores, quando chove, o Córrego Segredo colabora com o mau cheiro. Mas é mesmo essa estação de tratamento de esgoto, implantada no bairro há oito anos, que estaria intensificando o problema. A concessionária de água e esgoto de Campo Grande informou, através de nota, que a estação de tratamento já existia quando a atual administração assumiu o controle da empresa. Ainda, de acordo com a nota, a previsão é de que a estação seja desativada até dezembro de 2010, como aconteceu com as estações que ficavam na Avenida Salgado Filho e no bairro Mário Covas e São Conrado.